Música Uma das cenas mais importantes pra mim foi o massacre de Nobe. Rei Saul mandou matar 80 sacerdotes, inclusive o pai do Abiatá morreu também nesse massacre. E o Abiatá se fingiu de morto, então ele não morreu nesse massacre. Por algo divino ou sorte, dois valentes de Davi o resgataram e levaram até o rei Davi. Depois do massacre, Davi acabou seguindo com o Abiatá e o Abiatá acabou assumindo a função de sacerdote, onde conduz o Davi pra todas as suas decisões. Deus guardou a sua vida, Abiatá. E pode ter certeza que foi pra algum propósito. E aqui são as carroças, né? E a gente começa pela parte de carroça, onde é usar tudo em cena de tração de animal. Pode ser burro, pode ser cavalo, pode ser juvento, pode ser burro. É lembrar aqueles detalhes que a gente acabou de ver. Vou mostrar pra vocês. Olha os papeiros. Essas são as esposas de Davi. Vocês querem falar do personagem de vocês? Pois calo, tudo bem firmeira. Mical é terrível, melhor de tudo, você vai amar. Ai, tô vendo. Ih, conversou, né? Que isso? Vocês serão as cerveiras. As últimas serão as cerveiras. Não neste caso, tá querida? Não neste caso. A gente chegou pra trazer a paz pra Davi. Ela é a pohiela do caos, entendeu? Gente, vocês já entenderam, né? Já entenderam quem são elas e o que o Davi proporcionou pra gente. Gente, esse caos. Entretenimento. Beijo. Beijo, beijo. O pessoal de casa gosta. Beijo. E na próxima temporada, a gente vai encontrar um abiatar, digamos que confrontando as decisões de Davi, né? Porque Davi acaba tendo alguns movimentos de interesse próprio, muitas mulheres, muitos conflitos. Eu não vou falar mais. Vocês vão ter que assistir a nossa super série, senão eu vou acabar dando spoiler aqui. Então, confiram a próxima temporada de Reis. Eu não posso ficar de braços cruzados, sabendo que o nosso povo está sofrendo. Mas eu também não posso tomar uma atitude sem saber o que Deus quer que eu faça. Vou mostrar as comidas aqui. Bom, aí pra criar esse ambiente aqui, né? A identidade dessa taberna, que é uma taberna que fica em Jerusalém. Jerusalém é um local que tinha muito mercador que viajava pra fazer comércio no sul de Israel ou na Síria. Então, era um local onde o pessoal parava. Então, uma taberna dessa era muito comum. O pessoal comer, beber, se hidratar. E pelo que eu tô vendo aqui, é tudo 100% natural. 100% natural. É tudo de verdade, galera. Agora, um super detalhe. A gente tem uma fogueira dentro do estúdio. Então, eu vou explicar pra vocês, na verdade, o nosso mestre vai explicar como essa fogueira é feita e a segurança. Bom, essa é uma fogueira cenográfica. O fogo, ele é feito de gás mesmo. Então, tem toda uma tubulação que é feita por uma equipe técnica. E, além disso, a nossa lenha, ela é uma lenha de metal. Gente, isso aqui é metal. Ó. Então, temos um ambiente completamente controlado. E aí, galera? Estão gostando? Fiquem tranquilos, que isso é só um pedaço da matéria. Se quiserem assistir na íntegra, só clicar aqui, ó. Portal Reis no YouTube. Agora eu tenho que ir. Já deu a minha hora. Vou me trocar. Já volto.